Não me procure mais Me cansei do teu jogo A partir de hoje você nunca mais vai me ver Tivem fazendo o papel de bobo Sabe por quê? Hoje eu vim pra causar, ninguém vai me segurar Jogo o tapete vermelho que meu bonde vai passar Tô com mais de dez mil no bolso, hoje eu vou ser o rei do povo Avisa pra essas bandida que eu tô soqueiro de novo A mulher foi quem endoidou, em plena cesta me deixou Pensou que eu ia tá sofrendo, em casa se enganou Hoje eu vim baratinar, hoje o lema é gastar E a mulher que olhar pra mim, hoje eu vou arrastar Eu vou pegar geral, eu vou pegar geral A mulher que olhar pra mim, eu vou tacar e pau Eu vou pegar geral, eu vou pegar geral A mulher que olhar pra mim Eu vou tacar e pau, 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 Hoje eu vim pra causar, ninguém vai me segurar Jogo o tapete vermelho que meu bonde vai passar Tô com mais de dez mil no bolso, hoje eu vou ser o rei do povo Avisa pra essas bandida que eu tô solteiro de novo A mulher foi que endoidou, em plena cesta me deixou Pensou que eu ia tá sofrendo, em casa se enganou Hoje eu vim baratinar, hoje o lema é gastar E a mulher que olhar pra mim, hoje eu vou arrastar Eu vou pegar geral, eu vou pegar geral A mulher que olhar pra mim, eu vou dar calipau Eu vou pegar geral, eu vou pegar geral A mulher que olhar pra mim Eu vou dar calipau, pau, 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 pau Eu vou dar calipau, eu vou dar calipau, pau, 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 pau É o gordinho